Uma noite de lua Foi capricho dos deuses, renascer da paixão Foi amor diferente, ardente como um vulcão Foi capricho dos deuses, renascer da paixão Foi amor diferente, ardente como um vulcão Chega no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou Chega no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou Sendo assim, dá tal a flor do meu jardim Que já não vá, meu canto solto pelo ar Então verás que não és mais, ó pobre coração Mar de ilusão, sonho e paixão, estende a sua mão e vem Chega no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou Chega no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou E vem cantar o ar Numa noite de lua, uma estrela da rua Veio pra me iluminar Veio pra me iluminar, numa noite tão quente Seu amor diferente, veio pra me devorar Foi capricho dos deuses, renascer da paixão Foi amor diferente, ardente como um vulcão Foi capricho dos deuses, renascer da paixão Foi amor diferente, ardente como um vulcão Oh, ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou Sendo assim, teta lá flor do meu jardim Que já não vá, meu canto solto pelo ar Então verás que não és mais Oh, pobre coração Mar de ilusão, sonho e paixão Estende a sua mão e vem Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro amor Joga teu feitiço, teu encanto, venha que me conquistou E vem cantar ao ar A CIDADE NO BRASIL